Bom pessoal, fazer um vídeo aqui rapidinho, o pessoal me pediu como é que tá o ROE dessa antena, tá? Então eu tô em 28.500, ó. 1, 2, 3, 1.3 Põe 100, 200 e tal 1.1 200 1.1 293, 0 1.0, 300, 0 400, 0 500, 0 554, 0 600, 0 700, 1.1 800, 1.1 900, 1.1 29.000, 1.3 1.4 1.5 1.8 1.7 2, quase 2, 1.9 2 2, 29.458, tá? Agora vou mudar de banda 10 metros É, 20 metros, né? É, 15 metros, desculpa Primeira frequência 1.1, 2, 3 50 1.1 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 7, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 7, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1 Abriu com a aparação em 20, aí. Modo. CW. SWR. 1.1. 66. 0. 150. 0. 213. 0. 297. 1.1. 330. Eu nem posso operar. Aqui, 330. 1.2. Esse é o raio dela. É o raio dela.